Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, passando aqui para trazer uma palavra da parte de Deus para o teu coração. Quantas vezes nós estamos cansados e sobrecarregados? Quantas vezes na caminhada parece que tudo em nós envelheceu? Os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas forças, os nossos ânimos, não é desse jeito? Mas deixa eu falar algo de Deus aqui para a tua vida. O Senhor, Ele fala para você que Ele está trazendo um novo tempo. E esse novo tempo que está vindo vai gerar na tua vida novidade. Novidade que vai te renovar de dentro para fora. E você vai começar a sonhar como no tempo da tua juventude. Você vai começar a crer como nos teus primeiros passos na fé. Deus fala para você que Ele não te chamou para você estar tão cansado e sobrecarregado. E muito menos desgastado na caminhada. Deus te chamou para que você tivesse vida e vida em abundância. Se esse novo tempo que está chegando aí vai fazer você sorrir novamente. Te prepara porque novidade dos céus estão chegando para alegrar o teu coração. Se você crer, recebe, confirma aí nos comentários com o teu. Amém?